Depende como, isso vai chocar muitas pessoas, mas... Você deveria pedir pizza pra comer picanha, pra viajar pra Paris, pra... Pois não, eu diria que o Brasil nunca mais nessas condições, do jeito que eu era. Fala, acampada gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Se você quiser mandar dinheiro pro Brasil, faz igual o Rafael tá mandando dinheiro, adoidado. Faz o download do aplicativo da SandWave, se eu uso o meu cupom Thiago, que você ganha 15 dólares. E se você chegar lá nos Estados Unidos, quer comprar um carro, vai dar um pulo lá na CP Auroceus, lá no 386 da Hollis Street, na cidade de Framingham. E pra você que tá afim de fazer seguro de carro, seguro de carro é obrigatório, é igual o pessoal aqui pra seguro de carro. É só dar um pulo lá na Trust Anchor, essa seguradora do meu amigo Cristiano. Oi, Thiago, onde você está? Estou aqui em Santos, ali tem um atleta, um camarada forte, olha lá, abraça igual o Thiago Skoll. Tá morrendo já também, olha lá, pessoal. Aqui, ó, estamos aqui em Santos, pegaram um cantinho aqui. Hoje eu tô com uma pessoa aqui fora do sério, ó. É o famoso Rafael Escapela. Ô, Rafa, se apresenta aí. Vamos fugir... E aí, pessoal, beleza? Rafael Escapela aqui, canal Olhar Internacional e também canal Rafael Escapela. O Rafael tem um canal top, Olhar Internacional e Rafael Escapela. Eu vou deixar o link do canal dele no primeiro comentário do vídeo. Hoje nós vamos destrinchar a vida do Rafael. O Rafael já passou por Canadá, Austrália, Portugal, mais de 50 países. Esse daqui tem história, viu, pessoal? Vamos lá destrinchar a vida do Rafael. Só eu, você, você e eu. Me tira, Thiago Skoll. Você tá com o Rafael do canal Olhar Internacional. Então, cambada, gente fina. Vamos destrinchar a vida do Rafael. Ô, Rafa, vem cá. Você lá no canal, você só fica viajando pelo mundo. Você não faz nada. Só na vida boa. É, só na vida boa, né? Só viajando o mundo. Mas qual que foi o... Quando você saiu do Brasil, você já tem uma história grande. Hoje você tá com quantos anos? 38. 38 anos? É, o pessoal vai falar que você rodou sem óleo, né? Não, tá novão, pô. Não é igual o Thiago Skoll, não. Dá um pulo aqui que tá com sol. Aí, com 38 anos, qual foi o primeiro país que você sabe? Canadá. Canadá? Foi lá na geleira do Canadá? Toronto. Toronto? É. Ficou quanto tempo lá no Canadá? Três anos e alguns meses. Pô, e fez muito dinheiro, Rafael? Não. Fez nada, não? O bastante pra ir morar na Austrália. Por quê? Tava cansado de frio? Cara, tinha frio, sim. Sim, mas na época, né? Toronto era um lugar bacana. Não tinha os problemas. Hoje, Toronto lá tá cheio de drogada na rua. Onde você vai, tem injeção em Toronto. Tá parecendo mais uma farmácia lá. Não, mas eu tive um trabalho na época que eu tinha que, assim, eu via seringas lá. Eu trabalhava de faxineiro, tá? O pessoal que pensa aí que sempre foi um mar de rosas, né? No Canadá, em 2005, era faxineiro, cortador de grama. E foi com isso que em 2008, trabalhando de domingo a domingo, eu juntei dinheiro pra ir pra Austrália. Você nasceu em qual cidade, Rafael? São Paulo. É, nasceu e cresceu em Cobar, hein, São Paulo? Itaquera, Zona Leste. Pô, então você foi pobre aí. Pobre tão ali. A gente morava pertinho do estágio do Corinthians. O pessoal fala que você é rico, pô. Não, o pessoal que chega no canal agora, viajando na Suíça, no Japão, pensa isso, né? Mas tudo tem uma história, né? Então você é de Itaquera, então. Mas não é corintiano, não. Só. Ah, meu, daí tinha que ter um problema, né? Mas não é crente, não, né? Eu falo no canal que corintiano não pode ser evangélico, que os corintianos fazem tudo errado. Corintiano e flamengo, isso. Eu tô brincando. Mas você nasceu em Itaquera, com 19 anos você vai pro Canadá, fica lá até os 22 anos de idade, aí volta pro Brasil? Não pra ficar. O Brasil foi só escala. Só pra passar por aqui, ver família, dois meses e fui pra Austrália. Por que você foi caçar canguru na Austrália, cara? Cara, eu queria um país bom igual o Canadá, mas sem o frio, né? É. Um país que tem o lado bom do Brasil, clima, praias, e o lado bom do Canadá, né? E lá é isso? Dinheiro, país desenvolvido, isso na época, né? Foi fácil conseguir o visto pra ir pra Austrália? Muita gente fala, Tiagão, Austrália é top, mas é difícil entrar lá, cara? Eu acho que foi mais fácil que o Canadá. O Canadá me entrevistaram ali como se fosse um criminoso, mas deu certo. Na Austrália foi mais de boa, bem mais de boa. Fui visto de estudante também, né? Aí você fica quanto tempo na Austrália? Cinco anos. Trabalhou lá, tudo certinho? Trabalhei. Ficou vários trabalhos lá, braçal, escritório. Como que é o povo australiano? Bom ou... É, o povo alegre, bebe bastante, gosta de churrasco, igual brasileiro, gosta de esporte também, gosta de surfar. Você morou em qual cidade lá? Ixi, eu cheguei em Sydney, fiquei uns meses, depois Brisbane, Adelaide, poucos meses. Morar mesmo por anos, Melbourne. Onde eu fiquei mais de quatro anos. Sydney é top, né? O camarada ganha dinheiro na Austrália? Sim, sim. Eu acho que dos países, assim, pra você ser um imigrante tradicional, ter um trabalho braçal, a Austrália deve ser um dos melhores. Tanto que eu, quando eu fazia trabalho braçal lá de jardineiro, quem trabalhava comigo? Ingleses, neozelandeses e irlandeses, pessoas de países ricos. A Austrália compensava tanto, né, que pra eles fazia sentido sair da Europa, sair da Nova Zelândia pra fazer trabalho braçal na Austrália. Então você via pessoas de países de primeiro mundo fazendo trabalho de peão. Sim, no Canadá eu via. No Canadá era brasileiro, mexicano, latino e quando tinha europeu era português. Você não via lá alemão ou inglês fazendo trabalho braçal no Canadá. Como que foi pra você ficar... Você ficou ilegal na Austrália, né? Não. Não ficou ilegal, não? Não, só visto de estudante... Como que a pessoa mantém pra ficar legal na época? Na época, né, visto de estudante, fiz curso técnico e quando você estuda pelo menos dois anos, você tem direito a um visto que dá mais dois anos de trabalho tempo integral. Porque o visto de estudante é tempo parcial, né? Isso limita muito. E aí foi o que eu fiz. Então, se o camarada faz, não sei se é assim até hoje, né? O camarada faz um curso técnico lá na Austrália, na sua época você poderia ficar... Pode ter mudado. Aí tem que perguntar pro pessoal que tá na Austrália até hoje aí como que é, né? Porque essas leis sempre mudam. Valeu a pena esses cinco anos na Austrália? Sim, sim. Valeu a pena. Deu pra viver, juntar dinheiro. Você aprendeu inglês no Canadá e na Austrália também? É. No Canadá eu cheguei com pouco inglês. Na Austrália, felizmente, eu já cheguei falando inglês. Quando você foi pro Canadá, você foi sozinho ou foi com a família? Não, a minha família, né? Tinha amizade no Canadá. Minha mãe e meu padrasto venderam tudo no Brasil e foram pro Canadá. Vendeu nada que tinha, mais ou menos. Tudo que tinha. Tipo, é pouca coisa, né? Meu padrasto falecido hoje, né? Ele era funcionário público, pegou licença pra poder ir pro Canadá e ficar lá. Isso facilitou pra mim também, né? Porque eu sempre tinha um sonho, desde criança, né? De sair do Brasil. Aí isso aí acabou... Você sempre sonhou em sair do Brasil? Cara, desde pequeno. Eu já queria sair. Eu já falava muito mal do Brasil, né? Desde pequeno você já falava mal do Brasil? Cara, o pessoal que me chama de vira-lata agora vai pirar, hein? Mas sim, não. Desde pequeno eu queria morar fora do Brasil. É? Dessa experiência. O que é que você não gosta do Brasil, Rafa? Três coisas. Baixo salários, violência e instabilidade política. São os três problemas principais. Se você se livrar desses três problemas no Brasil, aí você vai viver num país muito bom. Três coisas, ó. Baixo salário, salário aqui é baixo mesmo, hein? Instabilidade política é verdade. Hoje tem o PT no poder, daqui quatro anos tem um PL. Se você fala mal do PT, daqui quatro anos é complicado. E a outra é violência, né? É violência. É aí que tá. Hoje, assim, eu já consegui ficar no Brasil depois de agora trabalhar online e ter mais dinheiro. Já ficamos em Balneário Camboriú e Gramado livres desses três males. Aí o Brasil é bom. É, mas Balneário Camboriú e Gramado é outro patamar, né? É caro para o brasileiro. Mas quando você gasta, tipo assim, o que a gente gasta na Austrália, Canadá, Japão, Suíça... Cara, Balneário Camboriú já não é mais caro. A gente pagava menos de aluguel em Balneário com vista para o mar do que lá em Toronto, num prédio que a gente saía e tropeçava num monte de cracudo. Olha só. E teve umas coisas aqui nesse vídeo, né, Rafael? Porque eu sigo o seu canal lá no Olhar Internacional e eu vejo que muitas pessoas pensou que você nasceu em berço de ouro e nasceu em Itaquera. Itaquera, lá o bicho pega. E muitas pessoas pensou que você nunca trabalhou e lá no Canadá, na Austrália, você pegou firme. E essa história de virar nomad... Nomad... Nomad digital. Essa história aí de ficar viajando, ganhando dinheiro, como que foi que surgiu? Cara, isso aí só veio depois de anos de ter um trabalho normal, CLT, trabalho braçal, trabalho em escritório, juntei dinheiro, aprendi inglês, consegui uma experiência internacional e tinha lá o YouTube, né, que era um hobby. E aí em 2015 o YouTube passou a ser o meu negócio. Isso foi após a Austrália? Após a Austrália. Então assim, o pessoal queria me dar ouvidos no YouTube porque eles vinham, pô, esse cara, ele tem dicas para eu aprender inglês, mas ele pode me falar se Canadá é melhor que Austrália ou vice-versa. Então eu quero assistir esse cara. É, eu fazia vídeos. E isso trouxe várias oportunidades de melhorar. Quando você saiu da Austrália, você foi para o Brasil e depois Portugal? Brasil, temporariamente. Eu fiquei nove meses no Brasil em 2014. Vi a Copa do Mundo aqui no Brasil. Só que eu pensava, não, o Brasil não dá para morar. Caiu uma depressãozinha nesses nove meses que você estava no Brasil? Cara, teve os momentos, sim, que eu pensei, o que eu fiz, cara? E aí, tipo assim, aí minha vida tinha que dar certo. Porque eu saí da Austrália. E tipo assim, se fosse para ser CLT, não tem comparação. A Austrália é muito melhor. Então se por acaso minha vida desse errado, ficasse no Brasil, CLT, eu ia me arrepender amargamente. Então assim, a responsabilidade era fazer, dar certo, trabalhar online, né? Para a minha vida ser melhor do que era na Austrália. Senão eu ia me arrepender de não sair de lá. Aí você vai para Portugal e começa o canal. Mas o canal não era de viagens, né? Ou já era de viagens? Cara, dicas de inglês, qual país morar, viagem, documentário sobre países, falar besteira na internet. E era uma época boa para o cara ficar rico, né, Rafael? Em 2015, né? Porque foi quando o negócio começou a engatilhar, né? Eu acho que até hoje é, né? Até hoje é, mas aquela época ali que, em 2015, 2018, quem começou ali, né? Sim, sim. Bombou, não era na época? Muita gente, muita gente conseguiu nessa época. Eu, eu não tive visão na época. Eu demorei para ver o potencial do digital. Que realmente dá para você ganhar muito dinheiro. Tanto que eu fiquei em Portugal um tempo e só depois é que eu comecei a viajar para diferentes países, né? Que realmente deu para ganhar, digamos, humildemente, muito dinheiro. Depois de quanto tempo que você teve o canal que você foi começar a ganhar um dinheiro suficiente para viajar? Quantos anos depois? Ou um ano? Ah, em dois mil e... 2017? Não, pouco dinheiro. A gente viajava com relativamente pouco, alguns milhares de euros, mas a gente ia para lugares baratos. Então, assim, mesmo quem não ficou rico ainda, dava na época para você ir para países baratos e viajar e gastar pouco. Hoje o custo de vida aumentou muito. Esses lugares aí estão o dobro ou até mesmo o triplo do preço. Mas 2017 foi o outro. Quando você fala essas três coisas do Brasil aí, desses três problemas, instabilidade política, violência e o poder de compra. Quando você fala isso aí, Rafa, dá a impressão que isso daí nunca vai acabar no Brasil, cara. Eu mesmo estou segurando essa câmera aqui. Pode ser que alguém venha aqui e rouba essa câmera aqui. A política, você nunca se sabe. Então, o poder de compra também, né? Então, você pelo jeito nunca vai voltar a morar no Brasil, é? Seria aí o Brasil nunca mais? Cara, nessas condições, não. Eu diria que o Brasil, assim, nunca mais nessas condições. Do jeito que eu era, morando aqui, pobre, tendo que lidar com violência, se deparar com dois irmãos numa moto, já fui assaltado. Já apontaram arma na minha cara quando eu tinha 17 anos. Quando eu era garçom do Habibs, lá na periferia, eu vi assalto acontecer na minha frente. Então, assim, nessas condições, não. O Brasil nunca mais. Então, é por isso que você não gosta do Brasil aí? Porque você já passou. Cara, eu tenho vídeos falando bem. É que o pessoal fica confuso porque, assim, tudo tem dois lados, né? E o que é bom do Brasil pra você? A gente tá aqui no Brasil agora por escolha própria. Então, assim, é você se livrar desses três males. Se você se livrar disso, 80% dos brasileiros, infelizmente, vão lidar com esses três problemas. Pra você se livrar disso no Brasil, tem que ter estratégia. Você vai pro lugar como Gramado, Balneário e Camboriú, que são bolhas, e você fica lá e você ganha aí os seus, digamos, pelo menos 5 mil dólares por mês, ganhando em dólar, né? Aí você consegue, ganhando em dólar, você se livra da instabilidade política, jurídica do país, tem uma segunda cidadania, uma segunda residência em outro lugar, né? Um plano B. Você vai estar num lugar onde não tem o problema da violência. Tem, mas não é como ir no Rio de Janeiro. E você vai ter resolvido o problema do baixo salário, né? Então, nessas condições, o Brasil é muito bom. E por que nunca os Estados Unidos, Rafael? Você viajou o quê? Uns 50 países, né? Sim. E você tem um visto pra ir pros Estados Unidos? Tem. Dois passaports. Por que você nunca foi lá? Eu fico adiando, né? Eu fico adiando e eu queria entrar pro Guinness como recorde. O primeiro brasileiro que passou por 50 países e não passou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi ser o país número 55. Então, eu queria bater esse recorde aí. Acho que nenhum brasileiro vai bater esse recorde, né? Normalmente, os Estados Unidos é o primeiro, né? O brasileiro geralmente alucinado pelos Estados Unidos, né? E você não foi pros Estados Unidos por quê, cara? Eu tô adiando. Eu tô adiando porque eu ia esse ano, mais uma vez, prometi não cumprir. Desculpa, peço desculpas aí. Tava lá do lado, no Canadá. Mas eu tô deixando pra depois. Porque, assim, tem lugares que eu quero visitar primeiro. E os Estados Unidos eu vou adiando. Então, assim, uma hora eu vou. Vai ser o país número 60, talvez 65, não sei. Mas vamos pros Estados Unidos. Desses 50 países que você já conheceu, fora os que você morou, né? Que você morou na Austrália, Portugal e no Canadá, né? Assim, que você ficou mais tempo, né? Outros você ficou um mês, dois meses, né? Mas qual que foi o país, assim, que fora os que você morou, que você fala, cara, aqui eu poderia morar tranquilo? Depende como. Então, isso vai chocar muitas pessoas, mas Portugal, se você já tem pé de meia, se você já é independente financeiramente, tem dinheiro online e não depende da economia de Portugal, pode ser um país maravilhoso, tá? Isso não é só a minha opinião. Eu conheço milionários que moram em Portugal e estão felizes. Poderiam morar nos Estados Unidos, mas preferem Portugal. E há americanos também que saem de lá com renda em dólar alta e vão morar em Portugal. É um dos países. Quer que eu coloque mais algum na lista? Coloca mais um aí. Tá bom, vou colocar mais um, pessoal. Porque Portugal, você já morou lá em Portugal, né? Morei, morei. Outro país inesperado também aí, Singapura. Singapura? Singapura é um mini país, é uma cidade-estado, quente pra caramba, tipo igual Fortaleza, calor o ano inteiro, mas é muito seguro, custa caro, aluguel é caro, mas é um país extremamente seguro, muito avançado, acho que o lugar mais avançado que eu já vi. Não vi nada igual a Singapura na Europa, nem no Canadá e nem no Japão. E qual desses países que você visitou que você não quer voltar lá de forma alguma? Cara, um desses é a Armênia. Armênia? Armênia, Azerbaijão... Cara, é... São países que faziam parte da União da República Socialista Soviética, né? Sim. Né? É, a Armênia logística é terrível, assim, não tem nada de muito interessante, o problema é que ali do... assim, tem a história, até fiz um vídeo sobre a Armênia, tá? Tem história, é um país bíblico e tal, beleza, mas ali do lado tem um país que é tão bom que a Geórgia, que não faz muito sentido você ficar na Armênia. Então assim, é um lugar que a gente foi lá só por uns dias, só pra colocar na lista de países, e depois a gente voltou pra Geórgia algumas vezes, ficamos meses na Geórgia ali do lado e não quisemos ir pra Armênia de volta, que fica ali do lado. Também é quase russo, né? Os armênios, né? É um russo, né? O russo é a segunda língua lá. É. Desses países que você visitou, qual que foi... Depois eu vou falar do Rafael de Pix, quero saber o negócio do Pix, tu, Rafael. Desses países que você visitou, qual que é o povo mais caliente, assim, mais receptivo? Ah, Romênia, cara. Romênia, o povo é bem parecido com o brasileiro. É mesmo, Romênia, cara? Romênia, a gente até umas músicas que estavam tocando lá que pareciam um forró cantado em Romênia. E o povo mais PNC, qual que é? PNC é o quê? Pau no cu. Cara, posso falar mal da Rússia? É. Não, 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 vou falar mal. É... Você não vai poder entrar mais lá, não. Não, não, a gente foi pra Rússia também antes da guerra. Mas, cara, é um país que o povo é mal-humorado, é Hungria. Hungria é mal-humorado, né? Hungria, o povo é... De cada... A gente ia pro restaurante três vezes. Dessas três vezes, duas, a gente era mal-atendido. É. O povo é muito puto, assim, com turista, não querem mais turista. O povo... Assim, eles são muito na deles também. É que a gente também saiu da Romênia, chega na Hungria, você já viu o choque. E são países vizinhos, né? O Rafael lá no canal... Uma coisa que eu percebi no seu canal, você não pede piques, cara, pra viajar. Você deveria pedir piques pra comer picanha, pra viajar pra Paris, pra Veneza. Por que que você não pede piques? Ah, mas picanha no Brasil é só você. Eu não posso falar, eu ia ficar controverso. Ali tem uma abóbora ali, ó, na picanha. No Brasil é fácil picanha. É, no Brasil é fácil. Qualquer um toma picanha aqui. Não, assim, eu não vou criticar o pessoal que pede, né? Eu sei que, pô, pra quem tá começando, né? Viagem custa caro também. Mas, cara, eu não peço. Eu ganho dinheiro oferecendo algum serviço, algum produto, algum patrocínio, que se a pessoa quiser precisar, ela vai lá e pronto, é um ganha-ganha, né? Ela ganhou e eu também. E é assim que a gente ganha dinheiro pra viajar. Você se sentiria desconfortável pedindo piques pra viajar? É, sim. É? Sim, eu prefiro ganhar dinheiro dessa forma que eu falei, né? Num livre mercado. Eu quero o seu dinheiro, beleza. Eu tenho que oferecer pra você algo que você voluntariamente vai comprar e vai me dar seu dinheiro voluntariamente por algo em troca. É assim que eu quero ganhar dinheiro. Já aconteceu de você viajar pra um lugar e você ter que trabalhar uma semana, duas semanas, fazer um dinheiro pra prosseguir na viagem ou não? Nunca. Não? Não. Porque tem gente que faz, né? Eu acho bacana, né? Também é válido. Assim, tudo é estágio. Em 2016, se eu pudesse trabalhar na Suíça, na época, pra mim faria sentido. Porque a gente não ganhava muito dinheiro online, né? Então faria sentido. Hoje, mesmo com o passaporte italiano, não faz mais, né? Porque o que a gente ganha online é muito mais do que a gente ganharia mesmo num país rico como a Suíça. Ah, Rafael, não é muito doideira, assim? Eu acho meio doideira, cara. Doideira é a palavra, ó. Virar a câmera aqui. Não é muito doideira, assim? Hoje você está com 30 e quantos anos? 38. 38. Quase 40, já. Novão, é. 38. Tiozão. Daqui uns 20 anos você vai estar aí com 60, né? 22 anos. Não é muita doideira, não? Quando chegar com 60 anos você fala assim, ah, não firmei o pé em nada, sempre fiquei nessa vida assim. Mas é uma vida também que você pediu adeus, né? É, cara. É assim, tudo tem o seu estágio na vida. Eu acho que a vida é feita de ciclos. E uma coisa não anula a outra, né? Você pode ter, tem muitos nômades que tem uma casa pra onde eles voltam e tal, e depois eles deixam as malas, trocam de roupa e vão viajar de novo. Você pode ter os dois. Eu sinto falta agora. No momento eu não quero... De novo. No momento eu quero mais ter uma casa com jardim, né? Com as minhas coisas do que viajar. Tá? Então é isso que eu estou sentindo falta agora. Eu queria ter a sua vida, mas eu queria ser solteiro. Eu estou vendo o tamanho do anel do... É, é, é. Casado, né? Não adianta nada fazer essas viagens, é. Mas aí é bom ser solteiro, que aí você vai pegando as minhas. Ah, não, peguei uma da Romênia, peguei uma da Hungria. Você não pode ser casado. Mas assim, eu... Quando eu comecei eu não era casado, né? Aproveitava a vida? Cara, sim, sim. Eu já quase casei com uma japonesa antes. Já fui para o Japão. Até visitei a família dela. Já namorou uma australiana, que você falou no começo da vida? Já australiana, neozelandesa. Já, já, é. Tanto que quando eu saí da Austrália, uma das relutâncias é que eu tinha começado a namorar com uma australiana e o negócio estava caminhando, né? Estava gostando dela? Eu lá no Brasil pensando, cara, que bosta que eu fiz. Volto para a Austrália? Eu não volto. Então, acabou que eu não voltei, né? Mas, é. Então, eu tinha... Puta, eu não sei se eu posso falar isso, minha esposa veio me matar. Ela não está vendo o vídeo, não, pô. Eu tinha 500 matches no Tinder. É mesmo? Na época que o Tinder era bom. Eu fui um dos primeiros usuários na Austrália. Então, é. Eu namorei lá nos Estados Unidos, eu namorei uma garota da Tailândia, cara. E eu vou te falar, foi uma das mulheres assim que mais me tratou bem, cara. Eu achei bacana namorar uma asiática. Você namorou muitas mulheres aí pelo jeito também. Tirando a sua esposa, qual que foi uma de um país que você achou bacana? Japão. Japão? Eu não sei o Japão de hoje, né? Mas, eu... E no Canadá, eu só saía com menina asiática, né? Coreana, japonesa. Então, era só isso. Elas são... Elas cuidam mais do homem? A primeira vez que eu fui ficar com uma canadense foi na Austrália. Não foi nem no Canadá, porque no Canadá eu só saía com japonesa. Então, eu cheguei a namorar com uma. Até fui para o Japão. Aprendi um pouco de japonês para falar com a família dela. E, cara, eu... Sim, eu... É uma mulher mais tradicional, né? Cozinha bem. Respeita o homem e tal. É uma cultura diferente. Mas, na época, era o que eu gostava, né? Hoje, minha opinião é outra. Acho que as culturas estão mudando muito, né? No Brasil, nos Estados Unidos. Agora, com o feminismo e tal. Tem muita coisa aí bagunçando a cabeça das mulheres. Dos homens também, mas muito das mulheres. Então, hoje eu não sei. Se eu fosse solteiro, eu não ia procurar mulher no Japão. Ia para outro lugar. O Rafael fala quantas línguas, Rafa? Fluentemente, só inglês. Só inglês? Não, japonês eu cheguei a arranhar. Aprendi aí umas, sei lá, 150, 200 palavras. Falava frases. Mas, de ser fluente mesmo, só em inglês. Nesses países que você viajou, teve algum país que você achou muito pobre? Na própria Geórgia, né? Que era ali do lado da Armênia. Era uma ex-república soviética. Pobre, mas é um pobre diferente, né? Você vê muitos lugares acabados. Alguns lugares que parecem favelas. Na Armênia também a gente viu. Mas é uma pobreza sem a violência que a gente vê no Brasil junto com a pobreza. Na América Central você não... Só Panamá. Na América Central. Panamá é bonito, né, Camille? Panamá, a cidade do Panamá, cara, nem parece um país de terceiro mundo, digamos, em muitas áreas. Dá assim, digamos, não vou dizer que dá de 10, mas ganha até de muitos lugares no Canadá. Tanto que na cidade do Panamá a gente não viu os problemas que a gente viu lá em Toronto, né? Lá é bonito pra caramba. O Rafael daqui 10 anos, quando você olha pra essas ondas aqui, né? Tá vendo? Tem um prédio lá na frente, lá, pessoal. Vocês não estão conseguindo enxergar, não. Mas vamos supor que lá é o Rafael daqui 10 anos. Onde que o Rafael vai querer estar? Onde que o mundo vai estar daqui 10 anos, né? Vamos supor que o mundo continue do jeito que tá. Pessoal, o negócio é você ter fontes de renda. Eu vejo o pessoal falando muito que tem que ter casa própria. Beleza, meus avós falam disso, mas fontes de renda. Eu já conheci pessoas que tinham lá uma casa própria, mas não tinha fonte de renda pra conseguir lidar com os custos, né? Então não fazia tanto sentido. E a pessoa vai vender e desvalorizou. Então ter múltiplas fontes de renda. Porque se você quiser ter uma casa, num dia você compra se você tem a fonte de renda e tem o dinheiro. Então é isso. Múltiplas fontes de renda. Se eu vou ter uma casa só, eu vou ter 10. Eu vou ter acabado de vender as 10 casas pra comprar outra coisa, ou trocar de país. Eu não sei. Aí vai depender também de como o mundo vai estar daqui 10 anos. Então você quer ter múltiplas fontes de renda daqui 10 anos. Isso que materialmente falando, né? Falando de termos materiais, que não é o mais importante, mas falando aqui do material, o que dá mais segurança não é necessariamente uma casa. É você ter as fontes de renda e a liquidez pra comprar a casa. E depois mantê-la. Então, campada gente fina. Eu e o Rafael, nós vamos ficando por aqui. Garganta do Tiago Scott tá meio rouca aqui. Queria agradecer o Rafael. Lugar lindo aqui, pessoal. Passou uma menina bonita que é agora lá. Nossa senhora, o Rafael nem olhou pra ela. Ei, meu Deus do céu. Três coisas que eu... O Rafael falou três coisas ali, né? Instabilidade política, poder de compra e a violência. Mas eu acho que essas mulheradas aí cobram todas essas três coisas. Compensa. Compensa. Rafaelzão, se despede desse pessoal aí. Pessoal, valeu. Muito obrigado aí, Tiago. Muito obrigado também. E agora a gente vai fazer o vídeo pro meu canal também, né? Vamos fazer o vídeo do Zão Top lá. Te entrevistar que você tem muita experiência. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu e até a próxima. Tamo junto. Vou deixar o link do canal do Rafa no primeiro comentário do vídeo. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau. 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 Tchau, tchau.